Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site BIM Cripto com o tema. Por que a Stellar XLM pode ser a próxima a ir para a lua? Segunda na lista. Antes de começar a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal. Você que é novo no canal e não acompanha, a Stellar é um ativo que eu invisto. Lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Arthur, por que você investe em Stellar, em XLM? Pelo mesmo motivo que eu invisto em Cardano. O CEO da Cardano participou do projeto Ethereum. Vendo algumas divergências lá, saiu e criou o seu próprio projeto que é a Cardano. E com a Stellar não é diferente. O CEO da Stellar participou do projeto XRP. E tendo algumas divergências em relação ao token, ele saiu e criou a Stellar XLM. E com certeza é um projeto muito parecido com o XRP. A única diferença que eu vejo assim gritante entre a Stellar e o XRP é a descentralização do ativo. O ativo XLM é muito mais descentralizado que o ativo XRP. O ativo XRP tem muita concentração em torno da empresa Ripple Labs. A Stellar não. A Stellar é um ativo mais descentralizado. E um projeto muito parecido. Só que a Ripple tem parcerias com bancos. A Stellar está tentando fazer algumas parcerias com alguns países. Já tem notícias aqui no canal falando que fez parceria até com a Ucrânia para tentar lançar a CBDC Ucraniana. Então é um projeto muito parecido com o XRP no meu ponto de vista. Por isso que eu invisto nos dois. Eu invisto tanto em XRP, tanto em Stellar. Mas o engraçado é que eu não invisto em Ethereum. Eu invisto em Cardano, mas não invisto em Ethereum. Vamos ler a notícia aqui. A Stellar XLM tem chamado a atenção de traders e analistas em redes sociais nos últimos dias. Eles começaram a especular que a criptomoeda poderá alcançar uma nova máxima histórica. Tomara, gente. Tomara. A Stellar tem tido um ótimo desempenho durante a semana. Segundo os dados da CoinGeek, a XLM subiu quase 30% nos últimos sete dias. A alta estaria ligada aos anúncios referentes à criptomoeda. E a empresa por trás do projeto é a Stellar Development Foundation. Lembrando que o CEO da Stellar participou do projeto XRP e ele ganhou o XRP por ter participado. Não sei se vocês lembram. Na época que o XRP foi criado, 20% dos tokens, 20 bilhões de XRP, foram distribuídos para as pessoas que participaram dos projetos. E esse CEO da Stellar recebe até hoje o XRP e ele já pega o XRP e já vende, já lança no mercado a quantidade combinada com a empresa, de acordo com o contrato que ele assinou. E ele fala que pretende vender todos os XRPs ainda esse ano. Ele não terá nenhum XRP. Então, no meu ponto de vista, é muito bom também ele vender o XRP porque torna o ativo mais descentralizado, mais desvinculado com as pessoas que realmente fizeram parte do projeto. Juntamente com a Visa, a Tala e a Circle, a Stellar irá fornecer acesso a moedas digitais em mercados emergentes. A proposta envolve a oferta por parte da Tala de uma rampa de acesso para bancos tradicionais adquirirem e usarem o SDT Coin, que é uma stablecoin pareada ao dólar americano, que utiliza a blockchain da Stellar. A stablecoin, gente, ela é uma moeda digital que é um dólar. Quando é pareada ao dólar, uma USDC é igual a um dólar, entendeu? No final de março, para que serve as stablecoins? Eu só compro stablecoin para comprar ativos. Por exemplo, você vai na Binance, na corretora. Tem ativos que você pode comprar diretamente do real e o ativo. Só que tem ativos não, ativos que tem ativos. Você tem que comprar uma stablecoin para depois trocar para outro ativo. Então, eu utilizo as stablecoins para isso. No final de março, a Visa já tinha liberado o uso de criptomoedas para pagamentos nos Estados Unidos. Além disso, a XLM agora está disponível para negociações na segunda maior bolsa de valores da Alemanha. Então, gente, realmente é um projeto que parece estar vinculado ao mercado de varejo. Já está fazendo parcerias com a Visa, com um monte de empresas em relação à utilização da criptomoeda no dia a dia, que é muito importante, gente. Isso é muito importante para nós, que aí cria um marketing em torno do mercado de criptomoedas e com o tempo as pessoas começam a investir. Lembrando que o XLM agora já está disponível para negociação na segunda maior bolsa da Alemanha. Essa não sabia, essa aqui é nova. Então, é um projeto que está se desenvolvendo muito bem. Analistas fazem previsão sobre o preço desse, é devido a essas notícias e a grande alta de diversas altcoins nos últimos dias. Aqui, ó, gente, está vendo por que é importante a gente acompanhar o mercado e as notícias? As notícias que movimentam a cotação, gente. Até é importante fazer análise gráfica, é, mas o mais importante ainda, do meu ponto de vista, é fazer uma análise fundamentalista para quem investe a longo prazo e daí fazer os investimentos e ir acompanhando o mercado. Analistas começaram a fazer previsões sobre a movimentação do preço da XLM. O usuário do Twitter fez questão de destacar a criptomoeda para os seus quase 40 mil seguidores, afirmando que ela está parecendo forte, né? Ele faz uma análise gráfica. Três dias depois, o trader conhecido como... Aqui, destacou na quarta-feira, dia 5, que a criptomoeda estava batendo a resistência de 0,60 cento antes de alcançar uma nova máxima. Nas linhas destacadas pelo usuário, é possível ver que se o ativo conseguir romper tanto essa resistência quanto as dos 0,70 cento, seu preço provavelmente passaria dos 1 dólar, né? Então, tá aí. Já o famoso trader, eu faço análise fundamentalista, gente. Como eu invisto a longo prazo, eu acompanho mais o mercado, né? Quem faz day trade seria bom acompanhar essas resistências e realmente aqui parece que faz... Parece que está querendo romper, né? Tem uma história aí quando o triângulo está começando a querer fechar, né? Já o famoso trader compartilhou sua análise sobre a Stellar na última quinta-feira. Em publicação para os seus mais de 127 mil seguidores nas redes sociais, ele destacou que a criptomoeda estava rompendo uma zona de negociação respeitada há 680 dias. Então, olha pra vocês verem. Tanto que esses caras acompanham o mercado. Entre aspas. Na verdade, ninguém está falando sobre isso, né? A XLM está rompendo uma enorme zona de 380 dias. O VPVR mostra que existe um pouco ou nenhum volume de transação acima desses níveis. Acho que vai subir umas duas, três vezes num curto prazo como a XRP. Mas, como de costume, a história não vai falar sobre isso. Até o pico incrivelmente otimista. Então, está aí. A gente vai ficar importante em relação à XLM. Como é um projeto que eu invisto há um certo tempo, está lá parada na minha carteira. Está dando um bom rendimento. E eu penso daqui a 10 anos. Então, são penas. Eu quero que ela valorize com o tempo. Todo ano eu quero que ela tenha, pelo menos, um pouco de valorização. Em seguida, o trader ainda destacou que quando uma criptometa rompe uma zona de negociação de anos, ela tende a subir muito mais do que as pessoas pensam. E aqui vai falar sobre a temporada das altcoins. As alt-season, até a temporada das altcoins, é o termo popular para um movimento onde diversas altcoins roubam o protagonismo do que o Bitcoin tem no mercado. Está roubando muito, né, gente? Está roubando muito. O Bitcoin deixou de ter uma dominância de 45%. Eu acompanho o mercado quando o Bitcoin tinha 75% de dominância. Era só o Bitcoin que... Quase toda a capitalização do mercado era só o Bitcoin. Conseguindo grandes subidas em seus preços. Esse ano tem acontecido com ainda mais força em maio. Nos últimos dias, ativos como Ethereum, Dogecoin, Cardano, Chainlink e Ethereum Classic conseguiram renovar suas máximas históricas. Em alguns casos, foram vistos valorizações acima de 100%. Eu invisto no mercado de altcoins. Desde quando eu comecei o canal, eu sempre falei. Eu acho, acredito, que cheguei tarde para o Bitcoin. Só que eu acredito que entrei numa época boa para as altcoins. E realmente, 2020 e 2021, está mostrando que é realmente uma época boa para as altcoins. Com a alt-season em pleno vapor e com as notícias envolvendo o Stellar, cresce, respectivamente, que o XR possa ser a próxima a quebrar seu recorde de preço. A máxima histórica da moeda foi de R$ 0,87. Foi estabelecida em janeiro de 2018. No fechamento da matéria, o cripto ativo estava sendo negociado a R$ 0,63. Então, está aí, gente. Não é recomendação nem de compra nem de venda. Você que quer investir na Stellar, eu recomendo estudar o ativo. Ver realmente se encaixa aos seus padrões de investimento. Daí, você vê se realmente aporta algum capital ou não. Não é porque um youtuber, um trader, um analista ou qualquer outra pessoa está falando que você tem que investir. Sempre recomendo a você estudar e se responsabilizar pelos seus investimentos. É um ativo que eu invisto há um bom tempo, porque é bem parecido com o XRP. E eu gosto da tecnologia do XRP. E é mais descentralizado que o XRP, que é um problema que o XRP tem. O XRP, tomara que resolva esse problema com o tempo, mas a Stellar é bem mais descentralizada do que o XRP. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Além da Stellar ter um supply menor do que o XRP. Se eu não me engano, o supply dela total está de R$ 45 bilhões ou R$ 50 bilhões. Acho que é R$ 50 bilhões. Porque o XRP é R$ 100 bilhões. Então, é um supply muito superior ao da Stellar. Então, eu espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.